Tenta jogar do Felipinho, encara a marcação, tenta o passe no meio, vem Reginaldo, dentro da área! GOOOOOOOL! Do Trindade! Reginaldo! Para o choro, provavelmente, da família do Reginaldo, na arquibancada, jogada do Felipinho, passe dentro da área, o Reginaldo conseguiu dominar e com a perna esquerda mandou para o gol, a bola ainda caprichosamente, beliscou a trave antes de entrar e o Trindade faz 1x0 em Jaguariúna, Rafael Rezende. Faltou um pouco mais de atenção a todo o sistema defensivo, mas ainda assim o mérito, principalmente do Felipinho, o giro é espetacular no fundo. O passe foi muito forte, não deu para o Reginaldo chegar, estava bem na cobertura o Vitor Ricardo, voltando lá com o Iago, está pressionado o goleiro do Flamengo, Alisson está em cima dele, saiu mal, nos pés do Reginaldo, já dentro da área, Reginaldo para fora! Ganhou um presentaço do Iago e não aproveitou. Veja só, hoje é o dia que a gente normalmente desmonta a árvore de Natal, né Rafael Rezende, dia de reis, o presente chegou para o Reginaldo, mas ele não aproveitou. Ligação com o Vitor, cruzamento pelo meio, afastou o Maia, a bola voltou! Espetacular a defesa do Vinícius! Teve que pensar muito rápido agora o goleiro do Trindade. Olha só, o Maia tentou afastar, a bola bateu na cabeça do jogador do Trindade. Insiste o Flamengo, de novo com o Endel, faz o giro, encontra o Bil, lá do outro lado, Bil, Bil, nas mãos do Vinícius, soltou! Fica sentindo o goleiro do Trindade, depois do chute do Bil. O Endel ainda tentou, veja só, e acabou se chocando com o Vinícius. Domina na linha de fundo, encara a marcação, passe por baixo, passe no meio, a bola não chegou no Rodrigo. Luiz Henrique de longe, Luiz para fora! Ainda hoje, mais dois jogos da Copinha. Vamos ver o Bil, lançamento lá na frente, que o Vinícius defendeu! Mais uma vez, uma linda defesa do goleiro do Trindade. Vamos ver o Max. O Flamengo permanece no ataque, tenta afastar o Giovani. Flamengo tenta, vem chute de longe, Vinícius de novo! Vai sobrar com o Bil, ele deixa a bola sair em escanteio.